Música Meu patrão é o maior mala Quem vacila vai pra vala O terror só pega leve Na hora do rala rala Oh, a galera é o terror Oh, Frank Sten é o terror Oh, o vampiro é o terror Oh, o brisome é o terror Aí seu segurança não vem que não tem Eu sou filho de Deus, sei que tu é também Eu vim aqui no vale pra poder me dar bem Já tomei muita porrada do espetor na puna bem Pode passar o outro sem me mandar embora Eu vou ficar dançando lá do lado de fora Pode passar o outro sem me mandar embora Eu vou ficar dançando lá do lado de fora Pode passar o outro sem me mandar embora Eu vou ficar dançando lá do lado de fora A gente somos colega É tudo, gente é amiga Por isso que nós se porra Por isso que a gente briga Por isso que nós se porra Por isso que a gente briga Só tem neguinho fera Zoando nesse trem Quero ver toda a galera Que semana que vem Só tem neguinho fera Zoando nesse trem Quero ver toda a galera Que semana que vem Oh, a galera é o terror Oh, o brisome é o terror Oh, o vampiro é o terror Oh, o brisome é o terror Pode passar o outro sem me mandar embora Eu vou ficar dançando lá do lado de fora Pode passar o outro sem me mandar embora Eu vou ficar dançando lá do lado de fora Pode passar o outro sem me mandar embora Eu vou ficar dançando lá do lado de fora Pode passar o outro sem me mandar embora Eu vou ficar dançando lá do lado de fora Meu patrão é o maior mala Quem vacila vai pra vala O terror só pega leve Na hora do rala rala Oh, 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 a galera é o terror Oh, 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 Frankenstein é o terror Oh, 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 o vampiro é o terror Oh, 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 o brisome é o terror Aí seu segurança não vem que não tem Eu sou filho de Deus, sei que tu é também Eu vim aqui no vale pra poder me dar bem Já tomei muita porrada do Espetona Funabem Pode passar o outro e me mandar embora Eu vou ficar dançando lá do lado de fora Pode passar o rosto, tem que me mandar embora Eu vou ficar dançando lá do lado de fora A gente, somos colegas É tudo, gente é amiga Por isso que nós se porra, por isso que a gente briga Por isso que nós se porra, por isso que a gente briga Só tem neguinho fera zoando nesse trem Quero ver toda a galera aqui semana que vem Só tem neguinho fera zoando nesse trem Quero ver toda a galera aqui semana que vem Oh, 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 a galera é um terror Oh, 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 o tanto estranho é um terror Oh, 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 o vampiro é um terror Oh, 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 o bisono é um terror Pode passar o outro e me mandar embora Eu vou ficar dançando lá no lado de fora Pode passar o outro e me mandar embora Eu vou ficar dançando lá no lado de fora Pode passar o outro e me mandar embora Eu vou ficar dançando lá no lado de fora Pode passar o lodo, tem que mandar embora Eu vou ficar dançando lá pro lado de fora